O que o mundo é? O que o mundo é? Hoje é tempo de renunciar ao meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Preciso ser o apóstolo do que quando é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de vossos costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é o templo santo do país Preciso ter atitude Largar o meu assento e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Pra se conhecer Preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar ao meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver Pra Deus Pra Deus Pra Deus Pra Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Vou lidar com o mundo e ficar de pé Pra se conhecer Preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar ao meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de renunciar ao meu eu Vou lidar com o mundo e ficar de pé Pra se conhecer Preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar ao meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de renunciar ao meu eu Legenda Adriana Zanotto